Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, hoje eu tô jogando com o Ritor, moleque da minha guilda Um Duna, vai cair aqui em Pochinocchi, nesse começo de vídeo rapaziada, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta, divulga rapaziada Divulga malandro, divulga malandro, se você não divulgar, o canal não vai crescer, então divulga rapaziada, por favor, esqueça, só isso eu te peço Só isso, divulga, divulga pra whatsapp, grupo de whatsapp, grupo de facebook, instagram, é tudo rapaziada Vamos ficar no alto da pano Olha, já achei uma M60, achei uma e uma bocada 8 Vamos ver, acho que não é isso O bagulho é louco mesmo rapaziada, aqui o bagulho é trouxa mesmo, passeio O bagulho é louco rapaziada, nossa Já encontrei o cara aqui, toma, toma, acaba, toma, bala Pratina, vai tomar, vai morrer, morreu, pratina Vai pra onde, pratina, vai pra onde, vai atravessar a parede, vai bosta Um já foi rapaziada, um já foi, opa, um cara lá em cima do bigolão Já tomou um 19% Eu já grudei, já grudei, só tô com uma M60, mano, se tivesse com uma Uma MP40, uma M10, já ruxava Opa, um, tô ruxando do M60 Hugo, eu vou lutar, eu vou lutar esse cara aqui, que eu matei, tô suave Chama ump, agora eu vou rapaz Agora eu vou Os caras estão aqui do lado, mano Meu parceiro meou, meu parceiro foi o meu Toma, bala, trouxa Pratina Pratina Calma, Pratina Respeita, Pratina Respeita, Pratina Tá achando que ia tá mais fácil, mas uma mão tá mais fácil Opa, errei tudo, mas tá bom, né Segue, ó o meu gatinho pulando da alegria Muita alegria Já tô rirando um kit Nossa, essa bolsa do Hit era muito louca, mano Nossa Nossa O Zip Então que vamos Tô comendo bastão de milho, pra me comer um milho na guerra Comer um milho, mas que tipo de pessoa Que come um milho na guerra Que tipo Opa Brincada travada Vou dar um beijo na sua boca Opa Opa Vamos ver se tem alguma coisa nessa guarda Eba Não tem merda nenhuma Bosta Não tem merda nenhuma Toma Vamos ver Opa, cara ali ó Toma cá Opa, não foi capa, mas tomou 23, 23 e 31 Eu já avisei pro meu parceiro que já tem a cara ali Ele já miou um Aí eu já saí ruxando E vai tomar bala Tomou uma de 10 Opa Ele tinha, ele tinha deitado um rapaziada Mas eu falei assim, ah, não vou roubar dele mano Vou ficar aqui na minha sossegado Que o bagulho é doido mesmo Que é doido Opa, boca Boca, boca um Que bosta Aí ó Ô, catacolou Ah, já tenho né Esqueci Já tenho tudo ó Opa, atira Tô com a minha doze de fogo né Que se chama Cachau Aqui vamos Opa, tem um cara agora ali também Nossa Bota a cara aí ô, paiaço Pra você morrer paiaço 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 Bota a cara pra atira Ou pra atira Quando bota a cara pra atira Bota a cara pra atira Não vai botar a cara Não vai botar a cara Não vai botar a cara Piada égua Lazarinho Opa, já tomou Opa Já deitei Não atira parado não, pra atira Senão você vai morrer, pra atira Já deitei você, pra atira Não tem que ficar parado não, pra atira Só que eu tava no cover Senão os caras lá Iam matar eu Nossa O Ritter Essa bolsa aí é muito louca Você é louca Bota a cara aí que você vai tomar capa Capudo Opa Deitei um, eu já avisei ele já Eu já nem me curei velho O cara tava atrás mano, do bagulho feio Quem que fica atrás do bagulho mano Tomar banho vai Meu amigo Opa Vamos agora me curar né Porque se não O cara da um tiro de mim Caiu bosta Lixo Lixo Bota a cara pra atira Já tomou o pão Já vai morrer de volta Não dá muita cara não Gorra Não dá muita cara não Gorra Toma a capa Bota a cabeça aí de novo Já dei 27 naquele ali Só pra ficar esperto Toma mais 2 e 27 palhaço Ah é Olha o outro jogo travando Ah esqueci que o cara precisa ir Porque tá grudando muito mano Não é pra grudar muito É pra grudar na cabeça Vai grudar na cabeça Vem na cabeça Toma de novo pra... Atira parado pra atira 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 parado mesmo seu lixo Agora eu quero ver E agora eu quero ver né Tá mais impulsionado que eles aceitam Agora eles vão ter que estar safe Opa! Olha o capa moço Fica parado não Fica parado não Fica parado não pra atira Pra salvar ele lá Vai... Ô Ritter Loco da cabeça Você acha que a bomba vai chegar lá? Loco Loco da cabeça mesmo viu Tá achando que a bomba vai voar Olha os caras descendo já ó Desceu um Já tomou um monte Esse daí tá muito miado É mentira É parar aí pra se curar mano Vamos, vamos, vamos Cata ele Olha o capa moço Bota a cara aí pai Aceita aí ó Bota a cara Bota a cara Bota a cara Ai meu capa Ai meu capa Olha só Tô com dor de cabeça até agora Você tá maluco rapaz Tô da dor de cabeça que deu agora nos dois mano Ó Perdeu até pescoço Sai fora Fica assim pai O cara quer botar a carta achando que a vida toma a mão O cara tá achando que tá em Poca Cabana Agora vou colocar padrão né Que padrão é vida Mas aquele ali tomou o capa que sabe Aquele ali já aprendeu a fazer como Como se faz uma canoa né Que querem mesmo Opa tem cara aqui, tem cara aqui Já tomou doze Opa o capa moço Já tomou o capa já morreu Já finalizei Já tem outro amigo dele ali Já morri pela MP40 Vamos Ritter Vamos ver se faz um milagre Vamos Ritter Boa Ritter Boa Ritter Boa moleque Boa família Boa família Opa tem cara ali na frente Agora berrou família Agora berrou família Agora berrou Já vai matar o Ritter Já vai matar o Ritter com uma granada Lá Lá Mas também agora Agora vai ruxar Merda É pra me catar full esquerda Pô tem que ser mais eficiente Inscreve no canal rapaziada boa Pra quem tem Tchau rapaziada Tchau 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 Tchau